Sai fora! Fala galera, se eu me avisar mais um vídeo que falo com vocês... Ô, cala a boca aí, seu animal! Pô, cala a boca! Cala a boca aí, seu animal, cala a boca! O parco é pra mim, o parco é pra mim! O moleque do Igor parece um mendigo, zé! Cala a boca! Tome aqui com o Caio, com o Rickzão e com o Gabriel, que fez esse parco lindo pra mim! Manda um salve aí, vocês! Nossa, o Rickzão atrapalha tudo, velho! Alguém tira o Rickzão da Cal, pelo amor de Deus? Fala aí, Caio, viu? Vocês falaram alguma coisa? Igor Estrela, velho, Igor Estrela, cria sala, todo mundo entra, que tá louca! O cara roubando ali, ó, é pra descer na bike, é pra descer na bike! Eu crio o sal entre dois caras e um sai no meio da corrida ainda, meu! Olha o Igor roubando já! Eu não, eu tô a pé aqui, ó! Olha os caras de bike, velho! Nossa, é pra fazer o parco, seus ladrões! Eu não sei que tá de bike, não! Onde que, pelo amor de Deus? Ai, meu Deus, eu não sou bom no parco, não! Eu não sei que tá de bike! Ah, mano, os malucos... Ah, velho, tem que ir de bike mesmo, mano! Na moral... De bike é o caralho, meu irmão! O negócio aqui é de bike... Caraca, mano, tá da hora! Tem que colocar o gravador do Rockstar pra... Mano, os caras tão de bike, velho! Não vale essa bagaça, não, velho! Mano, eles não tão matando, já é ótimo! Ah, tá assim, tem alguém matando! Nossa, tireu a piruleta... Ó, já começou! Esse mano aí já tá marcado na lista, na lista negra dos piranets. O gás matou o drive! Qual é gás, seu filho de porra? Meu Deus do céu, Berg, é da hora de subir isso aqui! Olha o bagulho invisível aqui, ó, o drive tá na minha frente! Manja aquele Guerra Mundial Z, o zumbi, subindo uma uralha? Eu acho que sim, eu acho que sim! Nossa, o drive caiu... É tipo isso aqui, aquele zumbizão subindo uma uralha, todo mundo junto! É geral da correria do caramba aqui! Que miada! Ah, velho, vai à merda que tem essa porra! Ó, vale matar não, hein! Vale matar não, hein! Os caras tão tudo com arma aqui! Ah, mano, o maluco me matou! Tem que pegar arma pra mirar, mano! Pra mirar, é! Ih, riquezão, você falou que o gás pode te matar, agora você tá fudido aí, mano! Mas eu acho que foi sem querer! Se fode aí, riquezão! Ele deve ter atirado sem querer, com certeza! Ah, ele não atirou não! Ah, meu Deus do céu! Ah, mano, é sério que o maluco me deu roubar! Eu tô em segundo, mano! Tem um bagulho invisível aqui, Zé! Sim, pula! Só pular! Eu não quero nem saber, eu roubei na cara duro! Ô, Gabriel, você tá em primeiro? Tô! Ah, é claro, né? Criador do parkour tem que estar em primeiro! Claro, porque do parkour se não ganhar pra combater, não sei o que! Bosta! Os caras vão travar ali, mano! Só que só foi primeiro, hein! Quem fez essa merda, esse trem aqui? Tá na cara dele! Mano! Tem que pular ali! Por que você não deixou nada visando, Gabriel? Porque tem que pular! Ah, tô caindo um buraco que trouxe ali! Mano, tem um bagulho invisível que eu não tô conseguindo flash ou não! Burrão, burrão, mané! Não! Peguei! Otário, tô em terceiro agora! Ah, mano, tô sendo prejudicado nesse trem aqui! Tá nada, mano, tá nada! Mano, na moral, gente! Ô, cara de arma aqui, ó! Sai da arma! Não, sai da arma! Sai da arma! Sai da... De bicicleta! Ah, é o Caio! Caraca, Caio! Que safado, mano! Que safado! Mano, matar o cara vai começar a matar, mano! Não, eu matei o Caio aqui que ele tava de bicicleta, eu nem sabia! Ô, ô, ô! Qual foi? Qual foi, Pro Reis? Ô, mano, não consigo... Meu boneco é retardado, Zé! Deixa o molde do jogo liberado aí, ó! Tô em quinto, Moinho! Ô, porra, é pra matar só quem tá de bike, caralho! Vai se fuder essas bosta! Não, mano! Nossa, eu vou matar... Ô, mano, vou excluir o Draven, Zé, na moral! Vai excluir o Draven? Exclui essa porra! Vou excluir todo mundo! Pode falar aí, pode falar aí, se ele tiver na aula do jogo, pode falar que eu vou excluir ele, Zé! Mano, isso tá puta foda, na moral! Eu não matei ninguém, Zé! Eu não tô matando ninguém, mano! Caraca, é certo que choquinha, Zé? Tô aqui na passividade da cachorra morta! Mano, tira uma piruleta de choquinha aqui, puta que me pariu, hein! Olha na tela do espelho! O cara quer um tombão de bunda que sangrou! Sei lá o que foi isso, viu! Ah, mas não foi esse choque aqui, mano! Qual a necessidade disso aqui? Mano, mas se eu morresse aqui, eu ia me matar, na moral! Ah lá, mano! O choque me ferrou, viado! Ah, meu boneco caiu de dente, Igor! Caiu de dente? Como é que faz? Caraca, mano! Eu sou muito menino parkureiro, moleque! Me segura, amigos! Nossa, copiando o Zé, mano! Ah, não deixava, não! O Zé? Olha lá meu nome! Que coisa linda, velho! Que coisa linda! Esse cara me ama! Obrigado, Gabriel! Eu sou lindo! Gabriel tá aqui na calça! Você ganhou, hein? Show? Não, não, mas eu tô em quinta aqui, Graças ao maluco que me matou aqui Esse fila de uma quenga Se tu tivesse segundos, eu ia até esperar Eu odeio o Draven! Olha, você me matou, eu tô na sua frente, hein? É, graças ao viado que me matou aqui Podia matar ele, tá aqui na minha frente Eu não matei ninguém! Tô sendo limpo! Já terminou, Gabriel? Pronto, matei o Draven! Nossa, eu caí de cara! Meu Deus do céu, Berga! Eu nunca gravei um parkour! Primeira vez que eu gravei um parkour! Da hora, eu curti muito! Caiu de dente, Zé! Oi? Eu caí de dente! Caí de dente? Eu também tinha caído de boca aqui nessa porra! What? Já ia matar o cara aqui, Zé! Eu ia matar esse viado aqui pra ele aprender a não ficar matando ninguém! Ai, meu Deus do Draven me pegar! Me matou, filho de mitinga! Mas eu já vou excluir ele de qualquer jeito mesmo! Isso aí, mano! Exclui todo mundo! Exclui todo mundo! Vou dar uma snipada em alguém, Zé! Eu vou dar uma snipada em alguém, Zé! Quer saber? Vou fazer parkour também, mas ninguém vai passar nessa porra! Olha o estilão do cara ali, o Franco Atchigador ali, ó! Eu vou acabar com a vida de quem tá passando parkour ali! Bota a cara aí, seu animal! Ó, os caras vão matar ali, ó! Vou terminar essa porra! O Draven é burrão! Ai, terminei! Tô conseguindo em show aqui não, né? Então é isso aí, galera! Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Like favorito se você gostou do vídeo! Se inscreve no canal se você é novo! O canal dos caras tá na descrição! O canal do Caio, do Gabriel e do Rickzão! O Rickzão tá sempre! Mas o canal do Caio e do Gabriel tá aí no topo da descrição! Cola lá! Fala que vem por mim! Manda um beijo lá no popote deles! É nóis! Quer mandar um salve, gente? Falou! Valeu pra todo mundo aí! Valeu! Valeu! Então é nóis! Próximo vídeo eu mando um salve pra geral aí! Fica mais like! Porque eu vou estar sozinho, eu acho, no próximo vídeo! É nóis! Fui! Até a próxima! É nóis!